Vítor Coutinho, prestes a começar o Don't Remember Lusia Mar, que acontecimento é este? O que é que de concreto se vai passar então aqui na Praça da República? Ora, antes de mais gostaria de agradecer o convite que me foi endereçado pela Câmara para poder fazer parte deste projeto que achei muito interessante e o que vai acontecer de certeza absoluta vai ser uma grande noite musical, portanto os bons velhos tempos, vamos ter aqui um Remember Lusia Mar como acho que tem que ser, logicamente que serão 4, 5 horas de música que após o seu término, digamos assim, ficarei sempre com a sensação que se tivesse que fazer outro iria fazer outras 4, 5 sem repetir estas, não é? Portanto, isto quer dizer o que? Há tanta e tanta música boa para poder passar que não podemos passar tudo, mas direi que vamos ouvir música soul dos anos 60, vamos ouvir o disco, não é? É que é imprescindível, vamos ouvir o rock dos anos 60, temos os Rolling Stones, temos os Beatles, temos enfim, vários convidados para esta noite, vamos depois mais para a frente ter a música dos anos 80 e depois julgo eu que vamos ter um final de apoteose, portanto acho que vai ser uma noite e espero que esteja bom tempo e tem tudo, tudo leva a crer que vai ser uma noite inesquecível. Esperemos que sim, por bom motivo, não é? Toda aposta, entretanto, para esta noite muito especial, certamente também já planeado como é que irá ser a abertura em termos musicais. Exato, portanto estas coisas não se fazem em cima do joelho, eu normalmente quando vou para a música penso sempre muito bem no que vou fazer, logicamente temos plano A, B e C, mas neste caso aqui o programa já está pré-concebido e portanto tudo leva a crer que vamos ter aqui uma abertura, que ainda não sei qual vai ser, ou por outra. Ora, sei, mas ainda não decidi, mas de certeza que o início vai ser música para as pessoas se ir me acomodando, vão entrando, porque eu pretendo que isto seja também um espetáculo, quer dizer, embora isto é o ar livre, a música que vai bater de princípio ao fim é música de dança, logicamente que não vou obrigar ninguém a dançar, isso muitas vezes depende do critério de cada um, eu já estou habituado a ir pôr música em alguns danços, outros preferem tomar uma bebidazinha, apreciar, agora o que é importante realmente é que a gente desfrute e passe aqui uma noite agradável e inolvidável. E pela parte que me toca e no que diz respeito à música que vou passar, eu terei habilidade e perdão-me a imodéstia, mas julgo que sim, que vai ser abrangente e que vai ser agradável a todo tipo de pessoas, logicamente que temos que dar tempo ao tempo para ouvirmos as músicas que nós mais gostamos, não os gosto mais destes, não os gosto mais daquelas, nós não podemos sempre pôr-se a mesma e portanto temos, julgo eu, que 5 horas para poder desfrutar. E nessas 5 horas vai passar de tudo, vai ser uma passarela musical com convidados como os Gun & Rose, o ACDC, o Rolling Stones, sei lá, a Tina Turner, o Michael Jackson, não pode falhar, o Barry White, os ABC, o Simply Red, enfim, será, digamos, que uma grande variedade musical. O que vamos ter a nível de som, a nível de luz, em termos de ornamentação, como irá estar preparada então essa noite especial aqui na praça? Ora, se nós pretendermos que isto seja realmente um sucesso e que tenha sucesso, não é, à parte de qualquer coisa que possa acontecer, mas que isto é como tudo, pode chover, pode variar um aparelho de momento, pode falhar a luz, sei lá, e até eu, também não sou humano, não é, espero que não porque eu nestas coisas estou muito meticuloso, mas pronto, só aguardando essa situação, eu acho que é imprescindível nós termos aqui um bom som e boa luz, porque um espetáculo destes não se quaduna com aparelhagens fracas e sem a parte cénica, não é? Portanto, nós queremos que tudo funcione. Portanto, eu como sou uma pessoa que faço isto por amor à causa, portanto, quem corre por gosto não cansa, no mínimo, o que é que eu peço? É que me deem condições para eu poder trabalhar, para eu poder também dar essas condições a quem estiver aqui presente. Logicamente, se as pessoas vêm para aqui, querem ter condições e eu quero ter condições para lhes proporcionar uma noite fantástica, para ter uma noite inovidável e uma noite realmente que a gente chegue ao fim e tanto eu e como todos os que estiverem aqui presentes, espero que esteja a praça cheia, não é? Conto que estejam aqui pelo menos 3 mil pessoas, espero eu que estejam aqui 3 mil pessoas, porque se vamos à discoteca e às vezes fazemos os Remembers e temos em recinto fechado e passam por lá cerca de mil e tal, 2 mil pessoas, então nós estamos aqui ao ar livre que não temos melhor cenário, melhor discoteca do que esta. E vai ser, tu leva a querer uma noite para tu remember, para tu remember, não é? Eu costumo dizer, não forget, tu remember, não te esqueças de vir, não é? E aqui é isso mesmo, é para recordar e espero estar à altura do tempo no programa, trabalhei estes últimos tempos para isto, não é? Embora eu tenha estes conhecimentos, já tenha feito vários e tudo, na realidade eu faço sempre o próximo como se fosse o primeiro, portanto estou sempre preocupado com tudo e mais alguma coisa, já ando há dois meses a trabalhar para isto, não é? Não é que eu não conheça as músicas, mas depois agora mudei esta, agora ponho aquela, não é? E basta às vezes mudar uma música para termos que mudar quase tudo, portanto, e as pessoas têm que entender que isto também não é assim fácil, não é? Mas como a gente, como eu digo, quem corre por gosto não cansa, para mim é um prazer, portanto, eu também estou capaz de estar em casa a passar 5 horas de música, para mim, entretido, para mim é vir aqui para a sala de visitas de Viana do Castelo, desfrutar com os convidados e espero que sim, espero que tudo corra à altura e que a gente saia daqui satisfeita com vontade de repetir outra vez o cenário, mais que sim. 5 horas de música, quantos discos vão rodar nessas 5 horas? Ora, boa pergunta, porque eu normalmente ponho sempre uma música de cada grupo, portanto, não gosto de repetir, posso pôr uma música, posso, por exemplo, pôr, já dar um exemplo, o Satisfaction, cantado pela Mary Wells, não é? E então depois sou capaz de escolher o Jumping Jack Flash, cantado pelos Rolling Stones, ou então até poderei, mas versões diferentes, agora nunca ponho, por exemplo, Rolling Stones, Jumping Jack Flash e depois vou pôr os Rolling Stones I Can't Get No Satisfaction, como pôr, por exemplo, os Beatles, o Daytripper, por exemplo, e depois a seguir da Ballad of John and Yoko, quer dizer, não há repetições, para mim eu acho que estas coisas é um de cada. Estás-me a pôr um problema, por acaso eu não os contei, mas seguramente devem ir, não sei, é uma pergunta que me deixaste agora um bocado descalço, mas talvez aí uns 120, 150 discos, possivelmente, talvez, mas não sei, não sei, mas depois eu digo-se, porque realmente são tantos e depois a preocupação realmente é, como te digo, é escolher um grupo de cada, uma música de cada grupo, logicamente que não irão estar todos presentes, é impossível, claro, se estourasse até às 6, 7 da manhã, ah, pois, tudo bem, eu julgo que nós temos matéria, ou acho que o ideal, até para que não haja, para não incomodar as pessoas, embora haja a liberdade de poder pôr música até onde calhar, eu julgo que se nós pusermos desde as 10h30 até às 3h da manhã e depois termos assim, digamos, mais uma meia horinha para aqueles retardatários que até estão tão bem aqui, irá haver talvez aquele plano B e o plano C, em que depois a gente poderá esticar um bocadinho mais, quer dizer, eu já estou preparado, quero acabar assim, mas se as pessoas pedirem mais, e espero que sim, e se estiverem entretidas, e se estiverem aqui bem, não é? E eu também, então nessa altura eu tentarei prolongar um bocadinho mais, mas eu julgo que 5, 5 horas já é o suficiente para a gente desfrutar, e eu acho que chega, e acho que nessas 5 horas as pessoas podem aproveitar muitíssimo bem um momento que eu acho que é importantíssimo, e que, na minha opinião, até se devia repetir mais vezes, e não só comigo, quer dizer, eu estou aqui nesta empreitada, como se estima a dizer, mas temos aí gente como o Tony, por exemplo, e estou a falar do Tony porque tenho ligado muito com ele, o Paulo Brito, também, portanto, é tudo gente que está habituada a estas coisas, e de certeza absoluta que eles também, não é? E gostariam também de estar presentes num evento destes. Eu agradeço à doutora Maria José, portanto, a gentileza de me ter proporcionado mais uma vez o facto de eu poder participar com muito gosto num evento que eu gosto, é uma coisa que eu gosto, é música, é o colecionismo, é isso tudo, e portanto, para mim, é a minha praia. É a minha praia. Um convite lá para casa, para todos aqueles que certamente estão a ver esta reportagem, a estarem aqui presentes este sábado à noite. Exato. Pois nós fizemos aqui há, vai fazer um ano, fizemos aqui um evento único e histórico, como foi a exposição dos Beatles, que aproveito para dizer que está a ser um sucesso fantástico em Beja, no qual tivemos a presença do Neymato Grosso, no qual eu tive o prazer e o privilégio de fazer uma visita guiada ao Neymato Grosso, foi uma coisa fantástica, e portanto, está a ser uma coisa maravilhosa, eu estive agora há 4, 5 dias em Beja, portanto, e vou lá regressar novamente, mas como eu estava a dizer, quando nós tivemos aqui um evento fantástico, a nível internacional, como foi a exposição dos Beatles, que vai continuar a ser aquele movimento que vai estar, como se chama dizer, na gíria, na berra, não é? Porque vamos ter mais apoio às televisões, temos um apoio aos jornais, quer dizer, está a continuar a ser falada e Viana a continuar a ser falada, e eu volto a dizer, e fizemos aqui um evento em que em 4, 5 dias juntámos aqui 3 mil pessoas, agora temos mais tempo para juntar outras 3 mil, portanto, eu espero mesmo que as pessoas venham cá para fora, que venham para a rua, a noite espero eu que esteja ótima, como tem estado estas últimas noites, que seja mais uma noite de sucesso, como foi a noite da Feira Medieval, não estive presente, mas já me disseram que foi um sucesso, e ainda bem, e vamos querer mais sucesso, e portanto, vai ser uma noite, na minha opinião, e faço questão de o dizer, vai ser uma noite muito, muito agradável, vai ser uma boa noite de música, vai ser uma noite que eu acho que é imprescindível, para quem gosta, tem que estar presente, na minha opinião. Uns vão recordar os bons velhos tempos, outros mais novos já conhecem estes velhos tempos, porque têm acompanhado os Remembers Luzemar, e depois a qualidade que o Remembers Luzemar encerra, e eu aqui gostaria de dizer, estou a falar no Remembers Luzemar, mas eu digo, don't forget to remember, não é? Porque o Remembers Luzemar paga direitos de autor. Mas como eu estou conotado com o Luzemar, e como fiz parte do Luzemar com o João Douglas, outra pessoa que merecia também uma noite destas aqui, que foi a pessoa que me ensinou, e que me ajudou quando eu fui de gênero Luzemar, portanto, eu acho que todos nós estamos, enfim, solidários nesta causa. E portanto, acho que é uma noite inesquecível. E aqueles que não sabem o que isto é, porque passam aqui por férias, ou porque, calhar, tiveram a felicidade de estar aqui neste fim de semana, portanto, para eles vai ser muito bom, vão ouvir muito boa música. E digo, e repito, muito boa música. Vai ser uma noite muito agradável. Venham para a rua, enchem a Praça da República, porque a Sala de Visitas de Viana precisa de muita gente aqui, gente na rua, e vão estar sossegados, vão ter aqui uma noite fabulosa, para recordar, para Don't Forget, no dia seguinte e nos próximos tempos. Muito bem, muito obrigado, Vítor Coutinho. Don't Forget to Remember Luzemar é já, então, este sábado à noite, a não perder, aqui em Viana do Castelo, na Praça da República, com grandes recordações musicais. Tchau. Tchau.